Boa noite, quase já, né? Agora a gente está encaminhando para a última conferência do dia 11. Então, para a próxima conferência, eu estou aqui ao lado do professor Elisaldo Carline, que vai falar de maconha, uso medicinal e proibição. O professor Elisaldo Carline, ele é professor de pós-graduação de psicofarmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É diretor do SEBRID, pesquisa cannabis há 50 anos. Há 20 anos ele organizou o primeiro simpósio internacional de cannabis medicinal e ao longo desses 20 anos aconteceram quatro simpósios ao todo, todos organizados pelo professor. Os primeiros trabalhos mundiais sobre o efeito antiepilético de cannabidiol foram organizados pelo grupo do professor Carline. Então, professor, vou lhe passar a palavra. Boa tarde para todos os presentes. Eu quero agradecer muito o convite que eu recebi, o professor Toffoli, os companheiros de trabalho, e dizer que, para mim, é um motivo especial estar aqui hoje, porque, na verdade, eu vou começar contando três notícias antes de abordar o assunto diretamente. Um deles, eu acho que é extremamente oportuno mencionar isso, porque revela uma evolução que nós não esperávamos fosse tão rápido em relação ao uso da cannabis medicinal. Eu acabo de receber, no correr dos últimos dez dias, dois pedidos, eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que têm parentes, essas pessoas próprias querem fazer o uso medicinal da maconha, e se dirige ao SEBRID, que é o órgão que eu dirijo lá na Escola Polícia de Medicina, perguntando como é que se pode fazer isso. Eu sempre remeto isso para a Anvisa e remeto para médicos que têm o direito, direito não, conseguiram a licença para prescrever a cannabis. Mas, o que eu estou me referindo é que eu recebi dois pedidos de pessoas que querem tratar os seus cães, que têm epilepsia. Eu achei isso extremamente curioso, porque mostra que nós estamos realmente fazendo com que o assunto tema maconha medicinal, ele está atingindo todas as camadas da população. E que quem tem cachorro, como eu tenho, e para mostrar, por exemplo, a ligação que eu tenho cachorro, eu tenho nove, isso implica que é uma coisa extremamente fundamental, que é uma força muito grande da sociedade, que pode se juntar ao esforço comum de fazer com que este governo, eu digo esse Estado, não é mais coisa de um governo atual, mas é uma tendência do Estado brasileiro, e tentar ignorar, ou tentar postergar a solução de um problema que já deveria ter sido feito há 50 anos atrás. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que eu queria dizer é uma notícia extremamente agradável, que eu recebi também a questão de alguns dias atrás. Eu tenho uma filha que é socióloga e é professora de sociologia da Universidade de Washington, lá em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ela é professora universitária da Universidade, e ela está realmente agora estudando no estado de Washington o que foi a consequência da lei que permitiu o uso recreativo da maconha lá. O uso médico já era feito sem nenhum problema há mais de 20 anos, e agora aparece, então, lá uma coisa que foi uma novidade muito grande para todo mundo, que foram os primeiros, junto com o estado de Colorado, os primeiros que apoiaram e aprovaram o uso recreativo da maconha. O que eu quero contar não é bem sobre isso, a experiência dela, ela está fazendo os primeiros trabalhos do que está acontecendo com a população, não de usuários, mas com a população geral do estado, com essa novidade, entre aspas, do governo, permitiu o uso recreativo da maconha. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a Universidade de Washington, ela programou e fez, executou um curso para médicos de como receitar adequadamente a maconha. Então, é um curso, através, feito através de ensino à distância, que poderia ser feito, e que demora cerca de duas ou três horas, vou ver o tempo exatamente que eu não sei ainda, mas que pode ser utilizado para as pessoas que têm a profissão médica, eu não sei se lá, outras profissões de ensino à distância, e possam recetar. Eu estou dizendo isso porque eu vi o filme que a minha filha Bia mandou para a gente, e eu fiquei muito entusiasmado. Isso é uma coisa que tem que ser feita, o uso adequado de um medicamento que tem que ter os cuidados adequados e não proibir o medicamento. Então, este filme, a Universidade de Washington, nos deu plena liberdade para traduzir o filme para o português, e eu quero comunicar a vocês que o Sebride vai fazer esse filme o mais rápido possível. E quando vai fazer o mais rápido possível, eu digo, nem sei se eu vou conseguir verba para poder financiar a produção desse filme, mas o estado de Washington vai ajudar. De qualquer maneira, é uma promessa que a gente faz, o Sebride, o Sebride tem nas suas estruturas um grupo chamado, o grupo Maconha Brás, que é para estudar os aspectos. Nós vamos possivelmente lançar no correr do ano um filme científico, os médicos explicando, os pacientes recebendo as informações. pela primeira vez será feito, então, um curso oficial. Eu espero que seja pela Escola Política de Medicina, embora a medicina é muito conservadora e prepotente também. Eu sou médico, professor, posso dizer isso. E eles não gostam nada de qualquer coisa que fuja daquilo que é aquele equilibriozinho de quatro edifícios, de quatro colunas, que tem um edifício, que é o edifício científico da medicina. Eles acham que qualquer coisa que fuja disso não se trata de terapia de medicina. Então, são essas duas. E, no fim, eu quero dizer de uma terceira novidade também que contarei a propósito. Mas vamos começar exatamente com o que eu preparei. Então, primeira coisa, o uso medicinal da maconha e a proibição que existe sobre ele. Então, o próximo slide. O próximo slide é quando é que começou a haver a proibição do uso médio da maconha. Então, isso é uma cópia de um trecho, de uma revista. Não está funcionando. Bom, de uma revista que é a mais importante revista que se publica no mundo, sobre o problema de independência, que é a revista Addiction. e publicaram isto em alguns anos atrás, em 2009, eu acho. E está escrito lá, eu copiei, e precisam de índices. Deixa eu só virar mais para cima. E o representante... Assim fica melhor. E o representante brasileiro, doutor Pernambuco, descreveu a maconha como mais perigosa do que o ópio. Tem até o volume oficial da Liga das Nações, onde foi feita essa reunião com 40 e tantos países, na página 297, que ele diz que a maconha é mais perigosa do que o ópio. O representante do Brasil na Liga das Nações, em 1924. Ora, isso não é verdade, isso não corresponde à realidade, mas esse representante do Brasil falou isso internacionalmente. Ele foi apoiado por um outro governo, o governo do Egito. E esses dois conseguiram mudar completamente a opinião de todos os representantes do governo, para discutir o ópio, e não discutir a maconha. Então, a maconha ficou condenada por causa dessas duas pessoas, que convence um auditório, uma mesa, um grupo, que não estava preparado para discutir a maconha, e sim o ópio. E aí, então, isso todo mundo concordou, todo mundo ficou lá, meio sem saber como proceder, porque eles não estavam... Foi invadida a ata, quer dizer, então, não a ata, mas a programação da reunião. E está aqui, então, que no Brasil é endêmico e usada como... Então, essa é a razão da proibição da maconha feita por um brasileiro internacionalmente. Dá para ver o próximo lado, por favor. Havia uma outra pessoa também muito importante, Anslinger. Anslinger foi, acho que já viram falar dessa pessoa, foi o chefe do serviço de controle de drogas nos Estados Unidos. E ele foi extremamente severo na década de... Antes de 1950, ele foi extremamente severo em coibir até as últimas consequências a maconha, e acusar a maconha de ser uma droga especialmente perigosa, baseado naquela convenção que saiu pelas Ligas das Nações. E é interessante, porque o Anslinger tinha um interesse, ele tinha um conflito de interesse. O conflito de interesse dele é que ele era um dos sócios de uma fábrica nos Estados Unidos de produção de fibras sintéticas. Até então, as fibras para produzir tecidos ou material mais grosso, por exemplo, mais resistente, era feita a custa ou de um algodão ou de outras plantas, ou da maconha. As fibras da maconha sempre foram muito bem consideradas como material de alta resistência e economicamente muito valioso. E ele, como era sócio da fábrica de fibras sintéticas, sentindo que a maconha não deixava a fibra sintética entrar, ele começa uma campanha extremamente vigorosa contra a maconha. E diaboliza, sataniza a maconha. Então, basicamente, quando nós falamos de proibição, é bom que a gente saiba disto. Não é por causa de eventuais efeitos tóxicos da maconha, que inclusive exagerou-se tremendamente. É porque houve por trás disso um problema econômico. E esse problema econômico é que a maconha precisava ser destituída do seu trono da rainha das fibras naturais, das fibras de um modo geral. É interessante, se vocês quiserem saber, no século XVIII, Brasil colônia ainda, o vice-rei de Portugal mandava para o Estado de São Paulo sacas e mais sacas de sementes de maconha para que o Estado de São Paulo produzisse a maconha no Estado de São Paulo para os fins de lucro da coroa. Portugal que vendia a maconha para o mundo inteiro como fibra. Se vocês olharem o retrato das nausas portuguesas que chegaram, aquelas nausas lindas, aquela cruz vermelha, aquelas nausas, aquelas eram feitas de maconha. A cordoalha dos navios portugueses era feita de maconha. Porque, de certa maneira, a maconha está muito ligada à história do Brasil, primeiro pela descoberta e, segundo, pela presença daquela pessoa. Próximo slide, por favor. Bom, e aí nós ficamos, no século XIX, com coisas contraditórias, como esta. Este é de um livro do século XIX, onde este professor de medicina, em Filadélfia, ele tem no livro uma frase. Cânabis é muito valiosa para o alívio da dor, particularmente aquela dependendo de distúrbios nervosos. Isso é interessante, porque, naquela época, no século XIX, já havia descoberta, por médicos, dos efeitos muito bons da maconha, como terapêutica para dores nevrálgicas, que a gente chama de dores neuropáticas ou dores miopáticas. E esses tipos de afirmativos dos livros, próximo slide, por favor, ficavam em oposição com as coisas oficiais que estavam saindo através dos governos, principalmente americanos. Desde o governo egípcio, em 1944, o que ele fala sobre a maconha, num documento oficial. Maconha é uma droga totalmente viciando, merecendo o ódio dos povos civilizados. Desde o contraste que existia para a população, sobre duas frases dessa ordem. É uma coisa, assim, muito difícil da gente acreditar que houvesse alguma coisa simplesmente científica, bem ou mal para a população, sobre o uso da maconha. Havia muitos outros interesses por trás. Próximo slide, por favor. Então, na realidade, foi devido a isso que, em 1961, a ONU publica a sua convenção sobre drogas narcóticas. E o próximo slide? Próximo. E a maconha está colocada nessa convenção, em 1961, em duas listas. A lista 1 e a lista 4. A lista 1 é dizendo que a cannabis poderia ser utilizada para pesquisas médicas, não para utilidade médica, terapêutica. E a lista 4 coloca a maconha entre as mais odiosas das drogas. Propriedades particularmente perigosas de uma droga, maconha, junto com a heroína, que é um dos maiores absurdos que eu já vi do ponto de vista da psicofarmacologia. maconha não pode ser classificada junto e nem é, tem o mesmo poder que a heroína, de induzir dependência, mas nem de longe, na verdade. Então, na realidade, nós começamos a ver que o uso medicinal da maconha, ele sofre muito de coisas dessa ordem que são ideológicas, tem muito pouco de haver consciência. O próximo slide, por favor. Bom, eu quero dizer que os cientistas brasileiros, não as sociedades brasileiras, não têm, assim, dormido no ponto. Eu acho que cientistas, como a Escola Paulista de Medicina, o SEBRID, a Psiquiatria da Faculdade de Misericórdia Ribeirão Preto, a Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Neurociência do Estado de Arte Ribeira, Renato Tomás, todos esses grupos trabalharam e vêm trabalhando no sentido de dar na maconha, aqui no nosso e-mail, uma conotação mais científica do que aquela conotação de guerras, drogas, aquela conotação da pedagogia do terror. Então, próximo slide, por favor. Aí acontece o primeiro fato, eu vou começar a dizer o que o SEBRID e eu dirigir, nós fizemos ao longo dos termos na tentativa de mudar o conceito. E, com certeza, as outras universidades também tiveram uma participação importante nessa briga. Em 1992, esse é um documento oficial do governo americano, eles aprovam o uso medicinal do Delta 9, que é o princípio ativo da maconha. Então, isso ficou aprovado pelo governo americano. E o governo americano, a partir daí, pôde, em 1992, pôde começar a comercializar o princípio ativo, próximo slide, por favor, que é o Marinol, que é, você tem lá o nome de hidronominol, para uso médico. Então, isso é velhíssimo, não é uma coisa de novo que nós estamos brigando agora para ter esse direito. 1992, nos Estados Unidos. O dronominol, foi utilizado atualmente, o melhor apetite, ele foi também, e aí tem um uso que foi o mais comum, o mais importante, que é o uso para náusea e vômito induzido pela quimioterapia do câncer. Que é, se a pessoa tem câncer, tem que tomar o quimioterapia, tem muita náusea, vômito, que acaba com o padrão de vida da pessoa, a qualidade de vida. Imagine uma pessoa com câncer, com aquele problema todo de uma doença que é muito agressiva e ainda toma um remédio que cura, prolonga a vida um pouco, mas à custa de um sacrifício enorme. Então, na realidade, esse produto começou a ser utilizado nos Estados Unidos com essa finalidade. Eu achei que seria o momento de tentar conseguir uma aprovação no Brasil para este uso do Delta 9 THC. E por que não o extrato de maconha? Porque eu sabia que o médico e a ciência brasileira tinham uma espécie de um horror a pensar em usar coisa de planta. É coisa de gente atrasada, é coisa de negro feiticeiro, quer dizer, um preconceito racial horroroso a respeito, por exemplo, da nossa fitoterapia das plantas medicinais do Brasil. Então, a gente imaginou o interessante é tentar registrar um produto químico puro que o Brasil pode produzir também, extrair da maconha que nós temos muito e fizemos o próximo slide. O primeiro simpósio internacional sobre isso, simpósio tetraideclaminol como medicamento. E nós quisemos, isso foi feito no Ministério da Saúde com apoio do ministro Adil Jateni e apoio também do doutor Luiz Flack, Luiz Matias Flack, que era o presidente do chamado Conselho Federal do Torpecento. Foi um fracasso, foi um fracasso e foi sabotado pelos médicos que estiveram lá dentro. Inclusive, um médico, exatamente aquele médico que prescreve os anticancerígenos em casos de leucemia, em casos de outros casos de canto, ele disse que não deveria se mexer nisso agora. E a conclusão dele e que ficou avalendo, próximo slide, por favor, o assunto será levado ao próximo Congresso da Sociedade de Oncologia. Está a quatro das drogas malditas da Convenção da ONU. Foi o Brasil que foi praticamente o responsável por isso. Então, nós fizemos um simpósio internacional, publicamos um livro, estamos aqui, Cannabis Ative e Substâncias Calamidóides de Medicina, mas estressamos, acentuamos sobre o problema da maconha ser considerada injustamente como uma droga particularmente perigosa. próxima slide, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a Ordem dos Advogados do Brasil, o SEBRID e a Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu vou dizer que é surpreendente eles têm concordado porque os psiquiatras brasileiros, de acordo com sei lá o quê, eles são totalmente contra e já foram totalmente a favor também. Eu achava, no momento, alguém que estava com espírito favorável e aprovaram o que fosse. A ABA, a Associação Brasileira de Estudos sobre Drogas, não estudou suficientemente o assunto e não aprovou. Então, eu queria que prestasse atenção também por que nós temos proibição. Porque muitas vezes não é não um burocrata de Brasília que proibir, está seguindo ordens do aconselhamento da sociedade científica brasileira e nós ficamos simplesmente ignorando o que está acontecendo. Próxima slide, por favor. E aqui tem a carta assinada pelo general Paulo Roberto, o Shoah, que era o diretor da Senade, diretor da Senade da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, concordando que eles iam levar, então, o governo, oficialmente, iria levar para a ONU para que a maconha fosse retirada daquela lista, que é só a Assembleia Geral da ONU, que vai haver agora no ano que vem, que poderia aprovar isso, porque a ONU não sei se pode modificar pelo Conselho das Nações. A Senade não conseguiu fazer a moção aprovada por toda a sociedade até Viena, onde é a sede da ONU, porque aí o Itamaraty bloqueou. Então, de novo, não deu em nada. Próxima slide, por favor. Aí, a gente é um pouco teimoso demais, mas em 2010 realizamos o terceiro Congresso Internacional com as dez pessoas e aí mudamos o título por uma agência brasileira da Câmara Medicinal. É que de lá para cá, de 1995 para 2010, 1995 o nosso primeiro simpósio, para 2010, mudou muito a consciência mundial sobre o assunto. E a ONU, que sempre foi contra, ela mudou de opinião, eu vou mostrar isso no fim, e ela permitiu, passou a permitir que os países poderiam comercializar maconha medicinal. Desde que os países criassem uma agência nacional da Cânabis Medicinal, que o Ministério da Saúde estabeleceria as regras. O que nós fizemos foi uma discussão enorme sobre isto e nós aprovamos uma moção que o Brasil já estava na sala de aprovar a sua agência da Cânabis Nacional, da Cânabis, agência brasileira da Cânabis Medicinal. Foi feito isso? Próxima slide, por favor. está aqui então a carta do Simpósio Internacional, que está aqui o itens 3 e 4. Nós damos então a ideia de como deveria ser essa agência brasileira da Cânabis Medicinal. Próxima slide. Mandamos para o general Jorge Félix, que era o presidente do CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre drogas, dizendo exatamente que havia sido então decidido. O general Félix prometeu que iria tomar providência, eu acho que ele tomou providência, mandou de novo para algum lugar que se perdeu em Brasília de novo. Então, tudo até 2010, é 2010, completamente inútil os esforços. Próxima slide, por favor. Aí nós fizemos o último, mudamos também de estratégia, começamos por querer só falar para a náusea e vômito, depois, 2005, para tirar a maconha da lista das drogas multínicas, 2010, para criar a agência da Câmara Nacional, e o último simpósio que nós fizemos, que foi o que eu acho que resolveu, foi um simpósio memorável para mim, nós falamos, não quero mais ouvir médico falar, não adianta nada, porque eles sempre estão contra, ou então estão neutros, ou fingem que não sabem o que é o que é. Próxima slide, não queria ouvir mais, não queria ouvir mais a academia, que foi muito claro na minha cabeça, eu era o líder do grupo, já com bastante idade, 2010, mas vamos fazer uma maconha onde o brasileiro que tem doença, que pode ser tratado de uma maconha, e não consegue, vem aqui e diz para nós, médicos, inclusive estrangeiros, chamamos uns seis médicos estrangeiros, a gente vem contar em 15 minutos o que é a sua doença, e o que acontece, o sofrimento que ele tem, porque ele não consegue o medicamento, que já estava sendo usado no mundo, da base de Cânardes, foi um sucesso extraordinário, eu tenho aqui a presença, cadê o Rastafari, está presente aqui? Acho que ele era de uma região, de uma religião, está ali, está ali, ele me aparece na reunião, eu achei que foi memorável até nesse aspecto, com cinco cientistas de fora, uma porção de autoridade, ele me aparece, ainda mais Santa Paz, eu posso dizer, ele aparece totalmente vestido de verde, todo mundo ficou meio surpreso, eu fiquei assim, porque eu pedi muito, aliás, nessa reunião também, vou dizer uma coisa, que não foi conveniente, mas o salão começou a ficar cheio de fumaça verde, meu Deus do céu, e com muitos estrangeiros, fumou-se muito maconha dentro daquele, daquele simbólico, o que eu achei que não foi, não foi legal, não é que eu sou contra, mas nesse ambiente, onde estávamos estudando um assunto médico, quer dizer, você dar o argumento para serem contrários, porque o grande argumento, não, na hora que liberar, o liberou é total, liberar para o uso médico, aí sim, vai ter a maconha livre, a vontade, deram argumento nesse sentido, para ver, mas enfim, eu fiquei bravo, com ele, aí no fim, saímos abraçando, ficando amigos, para ver, e depois eu quero contar uma surpresa agora, no fim, do que nós vamos fazer, aí você vai comparecer, de verdinho, para defender, a sua, tá bom? Bom, então, isso daqui foi realmente uma coisa, nós trouxemos doentes com epilepsia, com dor neuropática, com câncer, esclerose múltipla, eles vieram e falaram, perante a assistência de umas 150 pessoas, com muitos médicos, o que que eles sofriam por não poder usar o medicamento a base de câncer, sendo que nessas molestias aqui, a maconha realmente é uma indicação muito, médica muito importante, e reconhecida, gente, ela é reconhecida por dezenas e dezenas de trabalhos, eu já diria centenas e centenas de trabalhos e dezenas e dezenas de livros, não dá para ver. A consequência, que eu acho, prática dessa reunião que a gente promoveu lá na Escola Política de Medicina, foi que estava presente o vice-presidente do Conselho do CRM de São Paulo, doutor Aranha, Mauro Aranha, ele assistiu, viu os pacientes, viu crianças que tinham 60 convulsões por dia, que tinham sido melhoradas ou tratadas, passaram a ser assintomáticas com o uso de canabidiol, e ele ficou assim, estantelado como médico, ele falou, olha, está na hora de tomarmos uma providência, próximo slide. E aí, realmente, ele cumpre a palavra, em 2014, em outubro, o cremespe de São Paulo, pela primeira vez resolve que o médico pode prescrever em determinadas condições muito severas, mas pelo menos foi uma abertura, foi o primeiro buraco que você faz na muralha de uma represa, a partir daqui a água sai, depois a água inunda e toma conta de tudo, e se seguiu logo após, posso me dar, por favor, o Conselho Federal de Medicina também aprova o uso medicinal do canabidiol em condições quase que impossíveis de você conseguir a droga seguindo todas as regras do Conselho. E eu diria uma coisa mais importante, em 2010, na reunião que o Conselho Federal de Medicina compareceu, o vice-presidente do Conselho, seguindo realmente a regra que tem lá no Conselho Federal de Medicina, ele foi extremamente sincero, pelo menos todo mundo falou assim, se o médico prescrever maconha, nós vamos puni-lo. E deixou isso claro, está no livro, o livro que a gente publicou, em 2010, está lá escrito, o Conselho suspenderia o direito médico-clinical se ele fizesse isso. E agora mudou, e foi devido à pressão da população sobre isso. Próximo slide, por favor. E só em 2015, está aqui a data, 2015, é que finalmente a Anvisa, o governo brasileiro, se movimenta um pouco e permite que seja feita uma resolução da diretoria ecologiada, estabelecendo todos os critérios para que fosse feito, então, um documento que permitisse a Anvisa dar a licença para importar para o chamado uso por compaixão os medicamentos que os brasileiros necessitassem, uma burocracia tremenda, mas foi um passo, porque até então era não, era, seguiu a convenção da ONU como se fosse uma Bíblia, Bíblia é dogma, você não muda, não importa o progresso que tenha havido. Próximo slide, por favor. Agora, essa é a parte que eu vejo, então, a proibição do uso da maconha, não estou falando nenhuma propriedade da maconha, ela está no presente passo neste ponto, vai haver e vai ter que haver e a força que eu acho vai ser assim, impossível de segurar pelo governo, vai ter que haver uma modificação e permitir que a maconha seja mais usada com uma certa possibilidade de a pessoa conseguir usá-la, não é prazer? Eu quero só contar um pequeno detalhe, outro dia eu recebi a visita de um senhor que pediu muito falar comigo, falei, tudo bem, ele veio falar comigo, era um piloto de helicóptero, trabalhando no interior da Amazônia, e ele estava achando que a profissão dele era muito perigosa e estava cansado de ser piloto, ele quis mudar, e o homem que lia as coisas, esse piloto de helicóptero, ele resolveu que ele queria ter uma fábrica para medicamentos à base de maconha, e a primeira coisa que ele começou a tentar fazer, e ele não era químico, não era médico, não era nada, ele era um homem executivo, um homem de muita iniciativa, a primeira coisa ele tentou comprar um terreno no Brasil para poder plantar a maconha que ele queria fazer o estudo depois, qual planta, etc, ele não conseguiu, e ele veio me procurar e falou, doutor, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui para o Uruguai, lá eu comprei quatro palteires para plantar maconha para uso medicinal, depois eu vou tentar exportar para o Brasil esse medicamento feito por um brasileiro, mas fora do país, bom, e eu vou mostrar no fim que não é preciso isso se nós tivermos coragem de enfrentar uma situação que eu acho que é praticamente impossível, e para poder fazer isso nós temos que evitar que surjam recentemente comentários do edifício da ciência brasileira de tal ordem, isso daqui foi agora, em abril deste ano, não tem dois meses ainda, a presidente da Associação Brasileira de Álcool e Drogas, esse presidente declara na Folha de São Paulo essas duas preciosidades, vemos a maconha sendo propagandeada e até que serve como remédio, de uma maneira extremamente irônica, a propaganda média que se faz nos países, ora, pelo amor de Deus, isso daqui, até que serve como remédio, essa presidente da Associação como essa que é importante, não está informada de quase 40 anos de programa científico de absoluto primeiro nível em termos de rigor científico, e o presidente, e aí ele fala, fala uma maldade, um médico só defende a legalização da maconha se tem interesse por trás, isso é uma maldade, quer dizer, é uma maldade dizer, por exemplo, várias pessoas, vários professores falam isto porque eles têm interesse por trás, sei lá qual é o interesse, mas não pode ser alguma coisa legítima, só poderia ser pelo que é dito aqui, excusa, compadre, excusa, e o que fala o presidente da ABP a Associação para a Psiquiatria agora também em 2015, desde que é possível a gente conseguir prosseguir e convencer as autoridades quando aparece isso escrito no principal jornal do Brasil, não existe maconha medicinal, a Associação para a Psiquiatria ignora cerca de 40 anos de trabalho nos 40, 50 países e não sei quantas universidades e tal. Existe a possibilidade de sintetizar uma droga à base de maconha. Quer dizer, isso foi o mais absoluto preparo e esse é um documento da mais importante associação dos médios que lidam com problemas de dependência de drogas, problemas mentais que é a Associação para a Psiquiatria. Então, se nós quisermos realmente trabalhar para modificar uma coisa que vem sendo feita muito lentamente, eu só acredito numa possibilidade. Força da sociedade. Não adianta nós estarmos batalhando junto conselhos federais, academia, porque o atraso, não vou dizer atraso mental, mas o atraso social dessas instituições é muito grande, é grande demais. E tem, assim, dezenas de anos de livros oficiais, de mensagens oficiais do governo brasileiro no estilo daquela mensagem do governo egípcio. Uma droga totalmente viciante merece o ódio dos povos civilizados. Próximo lado, por favor. E isso que foi dito pela Associação de Psiquiatria agora, no mês passado, veja o contraste com a Associação Americana de Psiquiatria. Em um voto unânime, a Assembleia da Associação Psiquiátrica Americana aprovou uma forte declaração dando suporte para medidas legais de proteção para pacientes usando a maconha medicinal por recomendação médica. Pela União da Lei Federal diz que usou maconha, prescreveu, vai para a cadeia, o paciente também vai para a cadeia. Então, a própria Associação Psiquiatria Americana deu uma forte declaração nesse sentido e também a sociedade de leucemia e linfoma, que seria correspondente à nossa, que em 1995 torpediou a gente estudar a maconha como antinauseante, também já deu um voto de confiança naquela época. Então, na realidade, nós estamos lutando com alguma coisa que não é mais científico. Nós estamos lutando com uma coisa que é totalmente emocional, é ideológico e é comercial. E é isso que nós temos que entender quando formos discutir o problema da maconha. Não adianta mais falar perante a Anvisa com o pessoal que está lá recebendo influência de alguns órgãos oficiais da academia brasileira. Nós temos que tentar mudar isso de alguma maneira. Próxima, por favor. Eu quero também citar uma coisa também. Eu acho também que aqui no Brasil nós temos que começar a respeitar mais os nossos próprios trabalhos. Nós temos tido trabalhos, nós, eu digo, nós, a sociedade médica científica, não diria médica, científica brasileira. Esse é um trabalho publicado na revista chamada Toxical, uma das mais importantes revistas a respeito de toxicologia clínica, pelo grupo da gente. E, durante quase um ano, esse trabalho, os bons e os maus efeitos do Delta 9 THC no ser humano, ficou como o primeiro dos 25 mais quentes trabalhos científicos dessa revista Toxical. publicado isso daí, quase um ano depois ainda era um dos primeiros trabalhos mais acessados. Isso tem uma implicação que nós não reconhecemos. Todos aqueles grupos que eu falei, outros que eu não consegui tempo para pegar e pesquisar um pouco mais, tem contribuição bastante importante para fazer necessidade. Já tem trabalhos publicados importantes. Grupos novos, muito, muito, estão entrando. Isso tem que ser feito de uma maneira um pouco mais agressiva agora, mas estritamente científica. Não adianta nada a gente começar a esbravejar e fazer barulho junto à imprensa num primeiro momento. A primeira coisa tem que ser, olha, eu estou consagrado cientificamente do ponto de vista internacional e agora nós estamos aqui junto com a cidadania tentando fazer com que o país finalmente veja a situação. Próximo, lá, por favor. Próximo? Está aqui, eu só tenho que fazer mais três slides que vou aproveitar para fazer um comentário pessoal meu que está acontecendo comigo e dizendo com quem que nós temos que lutar. Vocês estão vendo pela minha idade que eu não tenho mais 18 anos, tá? Eu estou com 85, olha, se eu comprestei 85, estou vendo o meu que está já no sexto. Eu tenho uma série de problemas de ordem. Bom, olha, eu sempre falei, eu sou descendente de italiano, querer que eu fique assim, eu não sou inglês, não, eu vou tentar, tá bom? De qualquer maneira. Então, eu tenho uma série de coisas que precisam ser cuidadas medicamente. Eu tenho marca passo, eu tenho insuficiência cardíaca e mais uma série. Eu, aos últimos 15, 20 anos, eu vinha sendo muito bem controlado por um medicamento antiquíssimo, digoxina, isso é uma das coisas que ocorre também com os 85 indivíduos, enquanto a palavra sobe, mas ele lembrou, que bom, obrigado. A digoxina, há 15, 20 dias atrás, a digoxina desapareceu do Brasil. Desapareceu, e eu preciso dela, como muita gente que tem insuficiência cardíaca. O que que eu fiz, então? Eu mandei meus amigos, meus parentes, mandei meus funcionários, telefone para todo São Paulo, olha, nós telefonamos para São Paulo inteiro, não conseguimos encontrar digoxina, o meu médico falou, então, procura ver a formulação infantil da digoxina. Fomos atrás do elixir infantil, pediá, também não tinha mais. Liguei para minha filha que mora no Rio Grande do Sul, não tinha e não tem digoxina. E eu comecei a ter um prejuízo tremendo na minha saúde. Eu, antes de ontem, eu estava pré-entrando no edema agudo de pulmão. eu entrei numa insuficiência cardíaca, comecei a ficar demaciado, perdi a respiração, e eu tive que dormir várias vezes. Eu tinha que levantar à noite e ficar sentado, porque senão a respiração faltava, eu não conseguia de jeito nenhum falar do jeito que eu estou falando, até que ontem, um colega que trabalha num centro de saúde da cidade Tiradentes, que é um subúrbio dos subúrbios do Brasil, conseguiu uma cartelinha, conseguiu três cartelinhas, então se eu tomei, eu estou de pé de novo, porque senão não estaria aqui. Eu tomei o bambu, mas está dando para aguentar o repuxo, não é para ver. O que eu quero contar a história? Eu peguei, fiz uma reclamação, telefonei e mandei por escrito para a Anvisa. Eu fui presidente da Anvisa, há 15 anos atrás, na época, do ministro Jaténio. Então, e sou um cidadão, eles teriam que tomar alguma providência, eu telefonei, vai uma carta minha, pedindo, o que vocês podem fazer, e eu recebi de volta uma resposta de computador. A sua mensagem foi recebida, tem o número de 950 e tantos, o senhor aguarda agora o momento da agência colegiada da Anvisa se reunir, quando então o senhor será informado. Se eu fosse depender da Anvisa, possivelmente eu poderia ter mesmo um infarto agudo do pulmão, como possivelmente eu acho que tem gente aqui. Então, veja, esta é a Anvisa, esta é a instituição com quem a gente tem que trabalhar. E eles, parece que não tem má vontade, mas eu não sei o que ocorre lá. No meu tempo, eu não consegui fazer funcionar, eu fiquei dois anos e três meses lá, e agora também ela está enorme, mas tem problemas sérios como esse, que é um problema dessa ordem, eu reputo assim, quase como que criminoso deixar o computador, dar uma resposta a essa a um cidadão que está preocupado. Isso não pode acontecer mais, nós temos que chegar a dizer coisas ao contrário. e para terminar, o próximo slide, são três, olha, a ONU em 2009 aprovou o uso da maconha, o cultivo da maconha para fins medicinais. Então, isso já está aprovado, a ONU reconheceu, e o Brasil que tem a lei que proíbe, poderia seguir a ONU, agora a ONU já permite, maconha você pode produzir aqui no Brasil para fins medicinais, e também você pode produzir também medicamentos para fins medicinais. E aí é uma das coisas misteriosas do Brasil. Nesse último simpósio da ONU, nós descobrimos uma coisa, o Brasil já tem a lei federal, e o decreto que regulamenta a lei, permitindo claramente que nós não precisamos mais de estar com essa briga toda para abrir uma produção de maconha medicinal aqui no Brasil. Próximo slide, que é o penúltimo, isso é uma surpresa, né? Próximo slide, por favor. Está aqui, lei 11.343 de 2006, e o decreto 5.912 de 2006, permitindo ao Ministério da Saúde autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais que possam ser extraídos ou produzidas, ou produzidas, podem ser extraídos ou produzidas drogas. então nós temos as leis federais já claras, estão montadas. E eu não sei por que nós estamos discutindo ainda, aquele senhor vem falar comigo, como é que ele podia comprar uma terra para plantar maconha, que você teria que ter licença, e que não saia licença para plantar maconha, pode comprar a terra que bem quiser, para ver. Então, isso é uma coisa que nós temos que lutar, quer dizer, não adianta mais a gente estar lutando muito, e se pode, quando vem aqui, apresento, dizia o padrão, mas o resultado obtido, e não é isso mais que está em discussão. E agora eu termino só com aviso, a minha palestra termina, e eu quero dizer o seguinte, o Sebride, como eu tive um embalo muito novo, depois que eu passei a usar a tal de coxina de novo, então, algo que estava na cabeça da gente, e nós vamos realizar no segundo semestre do ano que vem, já é resolução, nós vamos utilizar da seguinte maneira, vamos utilizar, então, essa decisão nossa, nós vamos criar um outro simpósio internacional, ou seja, o quinto simpósio internacional nosso, e o título do simpósio já está dado, maconha, dois pontos, outros saberes, nós não queremos dizer, eu sou médico, dentro de uma escola médica, eu sou professor ativo, nós não queremos mais estar sabendo só do discurso médico para discutir o problema da maconha, esse outros saberes implica também, que nós queremos, eu acho que o problema médico da maconha está resolvido, ninguém mais segura isso, tem que discutir no Brasil o problema do uso recreativo, e esse uso recreativo vai depender muito mais de outros saberes do que do saber médico, da sociologia, da antropologia, da religião, do direito, que tem que discutir, porque esse é o ponto básico que nós não percebemos ainda, quando eu uso maconha medicamente, eu tenho a maconha, tem a doença e tem o ser humano, e a maconha vai ser indicada para uma doença que acomete o ser humano, quando eu uso a maconha recreativamente, eu tenho a maconha e tenho o ser humano, eu não tenho a doença, eu não vou usar a maconha para uma doença, eu vou usar a maconha para fins recreativos, o vínico recreativo é uma coisa proibida por lei, é mal sempre, não é mal, pode-se eu não ter uso recreativo, então, nós já temos mais ou menos acertado que nós vamos convidar o religioso, sociólogo, antropólogo, um jurista e mais alguns para discutir, eles vão discutir, nós vamos ouvir, eu não gostaria de discutir a maconha do ponto de vista médico, o que nós sabemos do ponto de vista médico, no meu entender, já é suficiente para fazermos decisões. É isso que eu tinha que dizer, gente, obrigado pela atenção do meu ouvido. Obrigada. Obrigada.